Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo anterior, nós fizemos esse puxa saco, só com retalhos. Hoje nós vamos fazer essa máscara. Muito legal gente, olha. Os moldes já estão disponíveis aqui abaixo na descrição do vídeo. Tá o link, basta clicar nesse link para os moldes que você vai acessar e baixar os moldes PMG e GG. Me sigam nas redes sociais, aqui abaixo tem do meu Instagram, tem do grupo Lulamper, tem da minha página Lulamper também. Então, muito obrigado meus seguidores por estarem sempre comigo. Um grande beijo para vocês e você que me assiste, gosta do que eu faço, ainda não lembrou de se inscrever, se inscreva no meu canal que serão todos muito bem vindos. Um grande beijo para vocês, deixe comentários. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês e eu fico bastante feliz. Então vamos começar. Vamos lá. Vocês vão cortar do mesmo tamanho do molde. Tá? Duas peças, eu estou usando tricoline de algodão. Na parte de baixo, você vai deixar 4 cm para desvirar a peça. Tá? E nós vamos, ah, deixa eu falar do elástico. Vocês vão cortar 12 cm. Duas peças, eu estou usando aqui o número 8, mas pode usar o 6. 10. Não aconselho até o 10, depois disso o número 10 é muito largo, tá? Então, vamos lá. Colocar direito com direito. Primeiro, gente, nós vamos fazer. Costurar as pences. Pezinho de máquina aqui. Em todas essas partes, tá? Depois que costurar as pences, aí nós vamos colocar direito com direito. Posicionar os elásticos do jeito que eu vou fazer aqui nessa lateral, vou fazer na outra. Aqui. Olha direitinho para o elástico não ficar torcido. Fazendo a outra do mesmo jeito. Quando for costurar aqui, tomando cuidado para não costurar por cima do elástico, tá? Só é botando ele para dentro e para costurar. Então, aí depois já está com as pences, né? Aí nós vamos começar com retrocesso a partir dessa marcação. Costura, quando for costurando aqui, já vai fixando o elástico, né? E continua, tá? E termina aqui. Depois desvirar, passar bem a ferro, vou rebater essa costura e a máscara já está pronta. Então, vamos lá, vamos para a máquina. Então, gente, já costurei as pences, coloquei direito com direito. Olha, coloco sempre, né? Eu faço isso, coloco uma costurinha para um lado e a outra para outro. Aqui é nas pences. Aqui, ó. Tá? Fiz as pences das duas peças. Agora, vamos costurar um pezinho de máquina. A partir da abertura. A partir da abertura. A partir da abertura. Vem, ele vai passar um pezinho. Um pezinho de máquina sheet. As mebauにな, a capacita de � archives. Isso é bem feito. innocence da abertura. Faça. Escelre momento para pintar o pintar. Não. P comprehensive. Seiense. Atenção Então, já costurei. Deixei a abertura aqui. Agora, observe o que tem que fazer, gente. É dar um pique. Olha, fazer um pique aqui. Olha, bem pertinho. Cuidado para não cortar a linha. Nas laterais, que é onde vai ficar esse Vzinho aqui. Aqui, eu faço sempre isso que facilita. Pronto. Agora, eu vou desvirar, passar bem a ferro e rebater a costura e a máscara já está pronta, ok? Então, gente, ficou assim. Olha que máscara linda. Eu rebati, deixei uma... Essa partezinha do forro aparecendo aqui na lateral também, olha. Pouquinha coisa, mas para dar um detalhe. Tá? Ficou assim. Eu vou medir agora, tá? Olha, eu vou medir daqui até essa lateral. 11,5 cm. E de altura, 14,5 cm. Agora, eu vou colocar para vocês verem como ficou, tá bom? Então, gente, isso aqui é a máscara. Ficou bem confortável. Olha o detalhe. Aproveite bastante, deixe seus comentários. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.